E se alguém me ser vindo, o Pai o honrará. Diga glória a Deus. Agora volte a tua atenção pra cá. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Eu quero te pedir perdão, igreja. Talvez pela forma que eu falo. Porque eu quero falar com muita clareza pra que a gente tenha compreensão da vida. Que Deus ministra no meu coração. E talvez você não entenda a forma, você acha a forma dura, uma forma bruta da parte de passar aquilo que Deus tem falado no meu coração. A forma de você dizer assim, o apóstolo não tem amor. Eu tenho amor por vocês todos. Se eu não te testarou, eu vou estar dormindo por três horas por dia, por noite. O reino está reclamando, orando, intercedendo e buscando direção de Deus pra ser vencedor no seu filho. Eu acho que isso é a verdade. Se alguém me disser que você não é obrigado a ser filho. Mas a partir do momento que você colocou o pé dentro desse reino e diz que quer seguir a Cristo, você precisa ter o entendimento. Que ele não te obriga a ser filho. Senhor doutor. Que ele não obriga você a ser filho. É uma condição. Qualquer uma pessoa, e se quiser servir, qualquer uma pessoa que quiser servir, precisa entender uma coisa. Não é forçado. Não é obrigação. É. Você tem que fazer isso por amor. Você tem que colocar seu coração, a sua alma. É uma condição pra você. Deus não coloca uma faca no teu pescoço. Não coloca uma corda no teu pescoço pra te encorgar se você não quiser servir. Só ele está dizendo, olha, se você quiser servir, então preste atenção. Pra servir, você tem que servir como eu quero que você sirva. Porque pra servir a Cristo, pra servir a Cristo, eu não posso servir a Cristo do meu jeito. Me dentro de uma rodinha. Obedando a verdade, eu preciso servir a Cristo como ele quer que eu sirva. Então não é obrigação. É uma condição que ele abre, ele dá uma leitura pra todos nós servi-lo. Se alguém lhe serve, tem que prestar um serviço de qualidade. Não pode ser qualquer jeito, qualquer jeito. E eu quero agradecer a Deus que eu vim pra esses homens, porque eu chamei eles. Vamos servir esses homens. Nós vamos prestar um serviço de qualidade pra esses homens. Vamos prestar atenção nos nossos erros, pra que a gente se corrija, pra que a gente possa se corrigir. Nós estamos aqui pra amar essas pessoas. Servir essas pessoas, porque elas são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. E eles se propuseram a servir a Deus dessa forma. Servir com qualidade. Servir com presteza. Servir com dedicação. Servir com esmero. Colocando o seu coração naquilo que está fazendo pra Deus. Embora seja pros homens. E essa é a forma de nós declararmos o nosso amor para o Senhor. É a forma que nós servimos as pessoas. Por isso, o Júnior está impactado por mim. É, entanto, o diabo tem que agradar muitas pessoas. Aquilo que Deus falou é pra ser divino. Deus tem que pagar a hora. Ele não pôde a sua palavra. Nós podemos mudar. Mas Deus ama. Deus está muito agradável. Ele diz assim. Eu não sou o rico, mas vai me dar tudo o que Deus falou na sua palavra. Te chegue a esse sábado pra mim. É pra te abençoar. É pra você ser abençoado. É pra você ser produzida. Não sei que você não seja a corra de Deus. Mas se você se considera a corra de Deus. Então, tudo que a palavra de Deus nos dizia. É pra que sejam desguardados. Não sei que você sejam desguardados. Não sei que você sejam desguardados. Não sei que você é um sábado. É pra que Deus nos augure a paz, alegria. Vem pro nosso lar e prosperidade, você é bem. Mas eu preciso decidir seguindo como Ele quer que eu siga a Ele. E não da minha forma, do meu jeito, mas do jeito dele. É uma condição Você está disposto Se tu podes me servir Sim Lembra que Uma pessoa chegou e disse para o Senhor E disse assim, olha Senhor eu quero te servir Ele disse, eu não tenho casa Ele disse para aquele homem As raposas têm os seus covins As aves têm o seu ninho Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça Tu tem certeza que tu queres seguir Porque para servir a Deus Servir a Cristo Eu preciso estar à disposição De Cristo Eu tenho que ter disponibilidade Para Cristo Eu não posso ficar Criando barreiras para servir a Cristo Eu só vou Segui-lo, só vou pisar Nos seus passos se decidir Servi-lo Não tem como Seguir a Cristo Sem pouco Ou independe do serviço Eu só sigo a Cristo Servido E o serviço tem que ser de qualidade Com preceza Com dedicação Com esmerda Com responsabilidade Com comprometimento E é isso que muitos Não têm entendido Estão se enganando Estamos vivendo Nos últimos dias A vida diz que nos últimos dias Muitos teriam ouvido A espíritos de demônios E porque só querem ouvir O que apaga O que sabe Que incha O seu coração Não querem ser confrontados Pela verdade Se você quiser servir Servir a Cristo Primeiro você tem Que serví-lo E a força de servir a Cristo É exatamente Como você está ouvindo Esses testemunhos de homens Que se colocaram À disposição de Deus Para correr atrás Para orar Para juntar as pessoas Para falar A palavra de Deus Quantos aqui Irmãos Nós tínhamos 46 homens E eu disse Vamos orar Porque na semana E quando O diabo se levanta 18 homens Disseram Não Dos 46 Oramos pouco Consagramos Pouco Só Deus vai estar bem Mas Nós procuramos Colocar nosso coração Nesse peito Nós procuramos Servir o Senhor Como Ele pede Como Ele diz Como Ele quer Que se vamos É uma condição A partir do momento Que eu digo Eu quero Então você está disposto A ser confrontado Você está disposto A acordar 5 horas da manhã Para vir orar Você está disposto A entrar no jejum Domingo O dia todo Na quarta-feira Até às oito horas Você está disposto A acordar Na quinta-feira Na rique de homens Até o dia todo Você está disposto A fazer jejum Da sua relação sexual Com sua esposa De segunda Sexta-feira Abre mão disso Para nós Vamos consagrarmos Ao Senhor E buscar o Senhor Com intensidade No nosso coração Para que nós Prestemos Para Ele Servir de igualidade Vocês estão dispostos A isso E eles se submeteram Eles decidiram Esse encontro Na nossa célula Célula de multiplicação Porque a partir daqui Foi o que Deus Eu estou dizendo Foi o que eu senti No coração Foi o que eu senti No coração Que a quem ia se desatar A partir daqui A partir desse ponto A partir dessa célula Porque ela é a célula do apóstolo Ela é a célula É o único De edificação Do apóstolo E a partir daqui Tu ia se desatar Tu ia se descontinuar E Deus vai fazer Coisas grandes Porque eles decidiram Eles experimentaram Não só esses homens Que moram por um mundo Que experimentaram Nessa gloriosa Presença de Deus Mas nós também Nós Ficamos maravilhados Nós somos organizados Nós somos abençoados Nesse encontro Por isso Foi o encontro sobrenatural Então O Senhor está dizendo Olha se alguém Pode ir seguir Você pode Você pode ser Feliz Dessa forma Dando todo o seu coração No seu coração Nesse serviço Porque você só vai ser